O Arena Conference acabou. O fim de um ciclo, o fim de uma jornada. Mas junto com o fim, se inicia agora uma nova era. E o que viveremos daqui pra frente? Hoje, viveremos algo inédito, único, inexplicável. Com você aqui foi onde tive memórias. Tente explicar o que Pedro sentiu quando deu sobre as águas. Tente explicar o que é duelar horas e horas com anjos. Como fez Jacó. Tente explicar o que é sentir o que Tomé sentiu quando tocou nas fizes de Jesus com as suas próprias mãos. Jesus não é uma história. Jesus não é uma história. Jesus não é uma religião. Jesus é uma experiência. Pois em você quero ter uma nova experiência. Tente explicar o que eu sou. Neste mesmo lugar Onde você viveu Horas incríveis Você vai viver coisas Inexplicáveis Tente escutar Quando você sente o meio de Deus Flore em você Te levando, te levando Te purificando E preenchendo Tudo que dada neste mundo Consegue preencher Tente explicar Quando você sentir aquele vento impetuoso Te envolver Te deixando tão leve Que você tem vontade até de voar Tente explicar Quando você sente seu coração enche-las Sendo incendiado Por um fogo de consulta Que faz com que você queira viver essa experiência Pelo resto de sua vida Mas não tentaremos explicar o inexplicável Uma conferência Você até consegue explicar Mas uma experiência não Por isso Não cabemos mais uma conferência Por quê? Porque somos uma experiência Experiência não se explica Se vive Arena Conference Agora é Arena Experience Quer saber mais? Experimenta É Não Explicável Obrigado.